E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Evolution Games Estamos aqui de um modo diferente aqui agora Vamos de novo trazer aqui um vídeo desse jogo maravilhoso Que eu particularmente curto demais Estou falando do Fishing Planet, jogo de pesca sensacional Quem joga esse jogo aqui sabe do que eu estou falando Quem curte pescaria de verdade sabe que não tem nada melhor do que esse aqui No mundo virtual, esse jogo é muito fera E eu estou aqui para mostrar para vocês aqui o Rio Missouri O Rio Mudwater, que fica no Missouri, perdão Mudwater, Mudwater, não sei como se fala Eu vou mostrar para vocês aqui o meu inventário Que eu vou para esse rio Aqui eu só vou trocar a isca principal Porque para poder pegar bagre, que é muito interessante Tem que ser com cortes de peixe pequeno Estou usando aqui essa linha aqui de 0,12 3 milímetros O carretel novo E aqui na minha segunda configuração Eu vou aqui com um linete de Calisto MG2500 Aguenta ali até 3,5 kg de força Tem 4 rolamentos mais um secundário 280 gramas, a frição é dianteira E aí a minha isca eu vou aqui com essa popper 7 gramas Para poder estar pegando o Amia O Amia é um peixe muito, muito esportivo E que briga demais É esse aqui que eu estou falando O Amia comum aqui de troféu Ele pode chegar até 9 kg Eu já peguei um de quase 4 kg Então é bem interessante pescar ele O bagre americano também Não preciso nem falar Ele chega até 130 kg É um monstro do rio Mas eu já cheguei a pegar Só no máximo de 5 kg até agora Devido ao meu equipamento Aí tem o BES Tem a corvinha também Que é bem legal de estar pescando Dá um bom XP Então a gente vai para esse rio aqui E galera, você não pode esquecer De estar sempre comprando a licença Entendeu? Vamos pegar aqui Licença expandida do Missouri Porque senão a gente não pode levar Muito peixe para casa, né? E aí o custo da viagem Fica muito caro Então vamos lá viajar aqui Para o rio Moriwater Moriwater Não sei como se diz E eu vou estar mostrando para vocês Como que pega aí Os predadores desse rio aqui Beleza? Vamos lá Galera, aqui ó Eu sempre começo pescando Daquele lado ali Da margem do rio ali Porque é bom Para tentar pegar Tanto o BES Quanto o Amia Quanto o bagre Do outro lado do rio Do seu lado direito Aqui Ele já é mais Para pegar o bagre Entendeu? Os dois pontos aqui São excelentes Para pegar o bagre E aí aqui embaixo Tem aqui Para você pegar Perto dessas gramíneas Aqui do outro lado Aqui Você pega Exus Niger Você pega O Lúcio Europeu E vários outros peixes Entendeu? Então eu sempre começo Ali em cima Ali E começo já desde as 5 Porque 7 horas Começa a ficar bom Lembrando que esse local aqui Sempre tem 2 picos Aqui de horário Das 7 até as 9 9 e pouquinho Depois das 15 Até as 19 horas São bom De você estar pescando Então vamos lá Pescar no rio Mudwater Está aí chegando Aqui na beirada Aqui galera Vou dar um atacado O Amia Ele sempre costuma Aparecer aqui É bom de pegar ele Vou atacando E esse aqui Lembrando que a Popper Você tem que ficar dando Aqueles soquinhos E vamos ver se entra Alguma coisa Peguei E é um peixe bom Só pela fisgada bruta Deve ser um Amia É ele mesmo Já como primeiro peixe Eu já pego o Amia Está bem na hora Que chega Esse aqui não é Dos maiores exemplares 1 kg 136 Mas é só chegar Galera Você com essa Popper Esse calibre aqui De linha E tudo mais Você consegue pegar Um de 2,5 kg Até 3 kg Tranquilamente Um peixe muito bonito Muito esportivo Esse aqui não está Do tamanho bom Senão ele teria me dado Muito trabalho Bora mostrar Vocês aqui Galera Você pegando E jogando a isca Bem aqui Nessa direção Aqui O mesmo esquema Ali para pegar o Amia Sempre sai algum Exus Niger Ou um Lúcio europeu De bom tamanho É um local Muito bom Também Para se pescar Já pegou Escapou Você viu que ele Fisgou duas vezes Vamos ver se Agora bate Alguma coisa Opa Pegou É pequeno Mas aqui É jogar E sempre vem Pelo jeito Deve ser um Exus Niger Ou um Lúcio europeu Vamos ver Opa É um Pomoxis Anulares De troféu Galera Não tinha pegado Ainda não Que legal Um bom peixe 622 gramas 34 cm Um bonito peixe Agora galera Vamos mudar um pouco A configuração Aqui Para mostrar para vocês Aqui como que pega A corvina Tá Vamos colocar Esse Dig Head Aqui De 5 gramas E a corvina Ela gosta Ela gosta muito De shed De grube Eu vou colocar Esse grube Aqui de 5 cm E aí vocês vão ver Como que ela Ela gosta bastante A corvina É o seguinte É Dá para pegar Daqui mesmo Você joga ali Mais Para aquele lado De lá do rio E aí vocês vem Trazendo ela Sempre Rente ao fundo Eu vou sempre No stop and go Mas aí é questão De preferência Tá Quem gostar De ficar batendo A isca Também É possível Aí ó Ó Pegou aqui Pertinho E é A corvina Falei para vocês Ó 1 kg 483 Eu já estava Quase desistindo Desse arremesso E Consegui pegar A corvina Então Mostrando para vocês Aí Como que dá Para pegar Todos os tipos De peixe Aqui nesse rio Esse rio aqui É fantástico Para pescar E agora Vamos levar Essa corvina aqui E vamos pegar Um bagre E um peixe gato Se tudo correr bem Tem que pegar Essas duas espécies Para mostrar para você Bom galera Como eu havia dito Para vocês Ó Para pegar o bagre Não precisa muita coisa Não Tem que tacar aqui Na beirando mesmo Ficar ali Não Aí foi muito curto Pera aí Que tem que ficar Na casa aqui De uns 12 metros Aí foi Curto de novo Deixa eu deixar aqui Nessa A 7 metros Vamos ver se bate Alguma coisa Aí agora foi muito Recolhe um pouco Aqui mais ou menos Para o 12 E deixa cair A boia Vai bater no fundo Ali Numa boa profundidade Esse aqui é um dos pontos Fundos do rio Esse lado aqui E o lado de lá Onde está aquela minha Boia lá colocada Eu marquei Esses pontos E vamos ver Se está na hora Dos bagres Estar comendo Se tiver ruim Aqui Demorando demais Para bater aqui Eu vou do outro lado Porque do outro lado É ponto bom Para bagre Olha lá A galera está beliscando Peguei Vamos ver O que foi Se for um bagre Ou um peixe gato É pequeno Vamos ver É um peixe gato Não bagre americano Jovem Só que muito pequenininho Esse aqui Não tem nem meio quilo Direito 33 centímetros Dá para pegar Peixes Bagres bem maiores Opa Está puxando Peguei Se eu peguei Eu não peguei não Escapou Droga Vamos tentar Vamos tentar lá Do outro lado Galera Do rio Vamos ver Se a gente consegue Pegar alguma coisa Vamos aqui Desse outro lado Lembrando Eu vou bater Uma vez Aqui nesse horário E se não tiver Bom A gente vai adiantar O relógio Para as 17 Porque como todo mundo sabe O bagre é um peixe Predador E os predadores maiores Eles gostam de sair Na boca da noite A tardezinha Para comer Quem sabe A gente não pega Um grande Para o tamanho Do nosso equipamento Seria algo em torno De 5 quilos 4 ou 5 quilos Então aqui galera Vamos adiantar aqui O relógio Para as 17 horas Que é igual Aquele horário Que eu te falei Tá É a hora boa Dos bagres Vamos ver Se a gente consegue Pegar um De um tamanho bom Peguei um Mas Foi pequeno Olha lá 4 metros De profundidade No local profundo Do rio Um dos lugares Mais fundos E é onde Esse peixe gosta De ficar Bem no fundo Hum É de novo Pelo amor de Deus Vou estar ruim De fisgada Lá longe Vamos tacar aqui A isca artificial O nosso popper Que eu injuriei Com os bagres Não está virando Nada Opa Peguei E é um bonito Vamos ver Quem sabe Que é um peixe bom Para a gente Encerrar o vídeo Um peixe Diferente Já que a intenção Desse aqui É pegar todos Os tipos de peixe É um lúcio O Esus vermiculatus Um tipo de lúcio Onde Onde Pegou aqui na beirada, galera. Olha só. Um black bass aqui. Para a gente encerrar esse vídeo. Está aí mais uma espécie de peixe capturada. Esse é um black bass. Um bonito exemplar, né? Visto que ele não cresce tanto. Chega a dar um quilo. Uma espécie desse aí de troféu. Então é isso aí. Vamos encerrando esse episódio por aqui. Qualquer dúvida, pergunte aí nos comentários. Não consegui pegar o peixe negro, o peixe gato negro. Mas é o mesmo esquema ali. Quem tiver mais paciência do que eu para fisgada. Faz dias, já que eu não jogo esse jogo. Você perde um pouco da sensibilidade. Tem que ficar treinando. Vocês viram que eu perdi muitas fisgadas ali de peixe bagre. Que deve ser peixe gato também. Então esse aí é um pouquinho do que eu mostrei para vocês. Essas são as iscas perfeitas aí para vocês capturarem todos os tipos de peixe. A gente pegou ali o bagre. A gente pegou o âmia logo de cara, cedinho. Só vocês ficarem batendo ali mais tempo ali, cedinho. Que aparece âmia de tamanho maior. A corvina batendo lá do outro lado com o shed ou então o grube. Então é isso aí, galera. E os outros peixes é mais esportivo, assim como o black bass. Vocês pegam sempre com isca artificial. Ou com a concha, com aquela colher. Sem farpa ou com o próprio popper igual eu estou pescando aí. Beleza? Forte abraço aí. Não esquece de dar o like aí para fortalecer o canal. E se inscrever. Quem curtiu esse vídeo aí, se inscreve aí. Tem conteúdo de todos os tipos de jogos de esporte. Galera, eu vou começar a trazer mais variedades para vocês. Beleza? Forte abraço. Valeu e fui. Tchau, tchau.